Fala galera do YouTube, beleza? Bom pessoal, testezinho aqui do Red Dead Rampage Show 2 na 470 com o 2620v3. Vamos lá rapaziada, vamos aqui em gráficos, tô em Full HD pessoal e os gráficos estão mesclados, tá? Vou ir passando para vocês aí, tem alto, médio, algumas coisas no ultra, é. Deixei o preset que eles recomendaram para mim, tá? É, lembrando pessoal, o FPS aqui tá entre 40, né? Não, tá em 60. Felizmente esses novos jogos aí, vocês podem ver a 470 ali, tá no seu uso máximo, o Z1 tá 19, 25% de uso, então tendência, os jogos estão usando muita VGA. Então assim, mais 40 FPS, jogo de campanha, tá bem tranquilo. Vocês podem ver ali, tá usando 7.8 GB de RAM, 8 GB hoje não dá, galera. A memória de vídeo da 470 tá em 3.6, tá? Dentro dos 4 GB, mas tá bem quase no limite, né? Ele oscila entre 40, agora tá pegando 45 aqui. O gráfico desse jogo é insano. É, ó, tem horas que o Z1 bate 12% de uso. Tá dormindo, tá subutilizado, então... Muita gente, muita gente tem dúvida, né, se ele vai aguentar rodar a nova geração, galera. Vou dizer pra vocês, pra vocês pegarem até uma placa bem mais forte. Tá muito tranquilo. Mas dá, cara, 470, se você reduzir algumas coisas, dá pra manter 60. Mas, esse tipo de game aqui tem que priorizar os gráficos, né? Olha que bonito, velho. Insano, hein? Olha que vocês vão ver com a qualidade, né, que o YouTube capa, né? É isso que vocês vão ver com a qualidade, né? É verdade. Isso que eu posso. Olha, cara! Então, sim. Ele vem daqui daqui a pouco. Eu não acho que nós podemos ir muito mais perto da carnação. Eu preciso andar daqui. Estou aqui. Eu peguei essa arma do seu cavalo. Quem sabe o que está em frente. Oh! Não batei no cavalo não, rapaz. Eu peguei essa arma do seu cavalo. Vamos lá! Eu peguei essa arma do seu cavalo. Vamos lá! Eu peguei essa arma do seu cavalo. Oh! Avião, faca... Tá, vamos embora. Eu acho que você pode, vamos lá. Ih, jogo que tem, vai. Insano. Vou pegar a escopeta aqui. Você está me dizendo, amigo. Ae, pessoal. Nosso zionzão continua dormindo. Tem um caixa aqui. Cuidado aqui. Cuidado sua cabeça aqui. Ok. Agora. Cuidado sua cabeça. Estou perto da escopeta. Aqui. Vamos lá. Aqui. Vamos lá, John. Tá insano essa parte aqui, hein, velho. É, tá frio, né? E essa nevasca aqui pesa bastante, velho. E essa nevasca aqui pesa bastante, velho. John. John, onde você está? John! Bora! Estou querendo dar uns tirinhos antes de encerrar o vídeo, pô. John! Eles estão vindo! Onde está lá? Ele está aqui. Está aqui! Está aqui! Tudo bem! Calma, Marston! Está aqui, Marston! Bem, não podemos voltar para o jeito que voltamos. Vamos tentar isso aqui. Você é um cara desculpa. Não podemos discutir com você lá. Veja? Eu disse que você não era o homem certo para isso. Claro que você era. Você está bem? Eu acho que sim. Vamos lá! Espero que isso nos levou. Você está vindo? Não, rapaziada. Queria dar uma batalhinha aqui. Espera aí. Vamos ver se... Se não, vamos ter que encarar os lobinhos. Eu vou deixar os amigos de John até que você está acertado. Ok. Vamos lá, John. Nós precisamos de eles em frente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Descima acertar. Paz überras, onto clara! Não tipo de armadilha dum healthy. Vamos lá. 對不對. S this... Um dos mais"! Escalante de eles. Está tudo bem? Vamos lá, vamos lá, vamos lá.